Olá meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje, estamos com ela, a nossa história completa de Lies of P Pois é, vocês já sabem, esse tipo de vídeo dá muito trabalho Então eu quero pedir para vocês já fortalecerem com aquele likezão Que ajuda bastante a gente, beleza? E nós vamos aqui fazer um resumo dos eventos antes de Lies of P E depois a gente vai fazer um resumo explicando algumas coisas O evento durante o jogo, como se estivesse zerando de novo aqui de forma resumida E no final a gente vai ter as explicações, algumas explicações E depois a gente explica os finais propriamente do game Eu vou dividir aí embaixo os timestamps bonitinho Então vamos embora para o nosso vídeo Bem, a cidade de Krat era uma vila de pescadores Entretanto, em determinado momento, os alquimistas descobriram o Ergo Que é uma pedra poderosa que servia como fonte de energia No mundo de Lies of P, existem títeres, robôs, em diversos locais, em diversas cidades E ali acabou que eles utilizaram o Ergo nos títeres da cidade de Krat E isso foi feito pelo artesão G, que era o Gepeto E acabou que esta fonte de energia criou títeres tão realistas, tão próximos a humanos Que eles superaram a concorrência de qualquer outro tipo de robô que existia no mundo Isso fez a cidade de Krat ficar simplesmente muito famosa e crescer de uma forma exponencial absurda Onde inclusive a vila dos pescadores ficou bem esquecida e a cidade foi vislumbrada com áreas belas e incríveis Áreas ricas mesmo devido a prosperidade da cidade Com isso, com o crescimento de títeres, existiu o Venine Uma pessoa que criou uma fábrica que conseguiu criar títeres em massa Utilizando o Ergo O Ergo era exportado pelos alquimistas Esse Ergo era comprado pelos alquimistas Alquimistas meio que tinham monopólio de certa forma do Ergo Que era a energia que funcionava os títeres E assim ele criou a fabricação de títeres Onde houve fabricação em massa desses robôs Foi aí então que surgiu o grande pacto Que tinham quatro regrinhas A primeira é que o títeres precisava obedecer seu criador O segundo é que ele não podia machucar humanos O terceiro é que ele serve os humanos e a cidade de Krat E o quarto é que eles não poderiam mentir Kratos então ficou muito rica A Avenida Elysium, que é uma das áreas chiques do jogo, cresceu E os alquimistas também, consequentemente Por serem ali partes de exploradores do Ergo Eles se tornaram tão poderosos E eles meio que começaram até a controlar a cidade A gente tem status de alquimistas ali Com aquele símbolo da cobra, o Ouroboros Que é um símbolo muito forte dos alquimistas Entretanto, com a exploração de Ergo Consequentemente, surgiu uma doença Que começou a se tornar uma epidemia dentro de Krat Que era a doença da petrificação Essa doença transformava algumas pessoas Como diz o nome, em pedras Ela começava a ficar com o rosto em pedregulhos Até elas de fato se transformarem em pedra E irem a óbito, a falecer mesmo E com o meio disso tudo, com essa doença da petrificação Diversas pessoas acabaram morrendo Entretanto, depois de um tempo Algo pior ainda aconteceu Os títeres simplesmente ficaram malucos Deu a louca nos títeres E eles começaram a simplesmente matar todos os humanos da cidade Então começou uma guerra contra os títeres Os espreitadores, que eram um grupo de pessoas que protegiam Krat Que utilizavam até máscara ali de animais Eles se especializaram basicamente em caçar títeres a partir de agora Krat, que era uma bela e incrível cidade Simplesmente caiu no caos Então nós estamos sentados no metrô de Krat Onde estamos adormecidos Nós somos um títeres Eu vou chamar o nosso títeres de Pi durante o game E vocês vão entender aqui por que eu estou fazendo isso Uma borboleta chega, utilizada por Sofia E utiliza o seu próprio ergo para poder nos despertar Nós despertamos logo em Krat destruída A cidade totalmente acabada E diversos inimigos, robôs Simplesmente perambulando pelo mapa Logo em frente nós encontramos um títer enorme Que era utilizado em apresentações Que é o primeiro chefe do jogo Ele ficou louco, fala uma língua muito estranha E nos atacar Ao chegarmos ao hotel, nós só podemos entrar no hotel se formos humanos Ou seja, nós precisamos mentir Mas lembra da quarta regra que eu falei que títeres não podem mentir? Pois é, o Pi, nosso personagem, é um títeres um tanto diferente E sim, a gente precisa mentir, falar que é humano Para poder entrar no hotel de Krat Nós conhecemos logo na entrada Sofia Que é uma personagem que vai nos auxiliar no game E ela vai catalisar o ergo para a gente Ou seja, ela vai upar o nosso bonequinho para a gente sofrer menos Ela pede para a gente procurar o Gepetto, que é um dos criadores dos títeres E nosso criador, inclusive Como na historinha original do Pinoc E fala que a gente precisa procurar por ele Para a gente poder encontrar mais respostas Aqui a gente encontra alguns personagens Como Poledina, que é uma espécie de recepcionista Que é um títer e trabalha no hotel Ele inclusive nos explica um pouco sobre as regras dos títeres Conhecemos Antônia, que é a dona do hotel E ela está com o rosto petrificado Ou seja, ela está sofrendo da doença da petrificação Como muitas pessoas estão sofrendo em crack Conhecemos é o Jin, que ela é uma estrangeira Que veio lá do oriente Ela é como se fosse coreana, né? Porque os desenvolvedores são coreanos Eu acredito que a identidade dela seja coreana E ela trabalha na oficina E serve para melhorar nossas armas e etc A gente também conhece o Jiminy, né? Que é o grilo que acompanha a gente E assim como a gente, ele despertou E é um títeres, mas ele tem memórias Mas ele não lembra de muita coisa ainda da sua vida Assim como a gente, vocês vão entender Então a gente vai atrás de Gepetto, né? A gente vai na Avenida Elysian Uma área muito rica que agora está destruída E tomadas por títeres Assim nós encontramos Gepetto dentro de uma carroça Onde um espreitador, o Jumento Está acusando ele e os alquimistas De terem causado frenesia dos títeres Que é o evento em que os títeres Começou simplesmente a atacar todo mundo E ele ataca você, né? O Pi, o seu personagem Depois de chamar ele de títeres do diabo E pela primeira vez, Pi mata um humano Quebrando mais uma regra dos títeres Gepetto agradece e pede sua ajuda Ele fala que vai para o hotel E assim que você eliminar os títeres do local Você pode voltar para lá e falar com ele E explorando o local, nós encontramos O segundo boss do jogo Que é o Vigia Sucateado Ele inicialmente foi criado para ser um policial Mas ele teve um mau funcionamento E acabou ficando trancado na prefeitura Meio que virou sucata Mas as crianças adoravam ele Ele tratava muito bem as crianças Inclusive tinha planos de liberar o títeres Para alguns eventos, algumas coisas específicas Porque as crianças o adoravam Mas agora eu acho que as crianças Não iriam gostar muito dele Porque aqui ele está louco no Jiraya Simplesmente vai te atacar Ao derrotá-lo Nós podemos finalmente para o hotel Falar com o Gepetto Ele fala para a gente Para ir para a fábrica Que foi criada por Venine E por ser uma fábrica de títeres Os títeres tomaram a fábrica E os próprios títeres Estavam utilizando a fábrica Para criar mais títeres Ou seja, os títeres estavam criando Um exército de títeres E a gente precisava lá Ver o que estava rolando no negócio Chegando na fábrica, né? Que está cheia e tomada por robôs Óbvio, nós encontramos dois personagens Que existem na história real do Pinóquio, né? Que é a raposa e o gato Que eles até enganam o Pinóquio Aqui, eles mais ou menos são assim Mas eles não são tão trapaceiros, né? A gente encontra eles E eles só falam o que estão ali Atrás do Venine Porque eles querem dinheiro, né? Afinal, o Venine é o dono Da fábrica de títeres Ele é uma das pessoas mais ricas da cidade O cara é tipo um Tony Stark mesmo Então, eles comentam um pouco sobre o Venine Beleza Mais em frente na fábrica A gente encontra o próprio Venine, né? Ele é cheio de medo ali Ele fala que vai para o hotel Mas a gente precisa encontrar o Puchinela Que é o mordomo que viveu com ele a vida toda É assim para eles voltarem para o hotel de Krat Nessa busca, nós encontramos o chefe da área Que é o Fuoco, a chama real E ele simplesmente nos ataca O Fuoco era o responsável Pela fabricação desses títeres Dessa criação do exército de títeres E estava mandando para um outro local Esses títeres A mando de uma outra pessoa Que a gente vai descobrir Assim, a gente derrota ele A gente simplesmente para essa fabricação de títeres, né? E, consequentemente, Puchinela e o Venine Vão para o hotel Krat Lá no hotel, o Venine se apresenta, agradece lá E fala que agora tá beleza Vocês pararam ali os títeres Agora não vai ficar criando títeres, não Ele fala que não faz ideia De como começou a frenesia dos títeres E acha que o fato deles ficarem Assim, raivosos E criarem uma espécie de exército É porque eles são controlados Por uma espécie de rei Que ele chama de rei dos títeres E a gente precisa descobrir um pouco mais sobre isso, né? Sofia, consequentemente, fala com a gente Que herdou o poder da sua mãe De catalisar o Ergo E chama isso de poder do diabo Que é um poder bem único dela E que simplesmente, né? Ela é uma das únicas pessoas Que consegue fazer esse tipo de coisa Então, o próximo passo É a gente ir para a catedral Catedral é uma área sagrada, né? Que existia bem antes de Krat Ficar famosa E ela foi fundada por São Frangelico Algo muito estranho acontece aqui Porque a gente é apresentado por criaturas Que agora não são robôs Não são títeres E se são humanos Uma espécie de humano Corrompido por um líquido azulado Que ataca qualquer um pela frente Inclusive, né? A gente consegue ver os próprios títeres Lutando com essas criaturas Então, assim Eles não estão nem do mesmo lado É muito bizarro isso aqui A gente encontra uma pessoa Chamada de Anjo Ele está assustado Ele diz que é um farmacista Que está procurando Pela fruta da moeda dourada Ele diz que usa remédios Para parar a infecção De petrificação Que ele sofre Mas que ele precisa de uma cura De fato E essa fruta da moeda dourada É uma forma de curar Ou de, pelo menos Parar o sofrimento Com a doença da petrificação Ele diz, né? Que usa remédios Para poder dar uma parada nisso Mas que não funciona Ele precisa de fato De algo mais efetivo De uma cura A gente chega então Nessa catedral Onde tem muitos infectados A gente ouve até uma voz ali Que a gente não consegue Identificar o que é E a gente encontra Muitos, muitos inimigos ali Que sofreram Da doença da petrificação Todos ali Se tornaram monstros Ou pelo menos Indica que é algo Da petrificação E todos ali Estão com um líquido azulado Algo que identifica Como se fosse Uma espécie de corrupção Chegando na área principal Nós encontramos O arcebispo Andreus Que se transformou Numa criatura bizarra Uma espécie de anjo De uma asa Misturada com um monstro Aqui A gente derrota ele A gente descobre Que a cidade do Luar Foi fundada Há muito tempo E Andreus Acabou virando padre Ele era muito devoto Inclusive Muitos elogiavam ele Como se ele fosse Tipo um sucessor Ou o próprio São Frangeli Andreus Acabou culpando Os alquimistas Da tragédia que aconteceu Em Crates Dos Títeres E jurou salvar as pessoas Mas acabou falhando Aparentemente em algum momento Ele acabou ficando Muito ganancioso E se corrompendo Em troca de dinheiro De ouro E ficou maluco Achando ele tinha sido escolhido Por uma espécie de anjo Inclusive ele adota Esse formato Como se ele se achasse Que estivesse Transformando Deus No anjo Dessa forma bizarra Ao derrotar ele A gente vê Que a gente foi manipulado Porque mostra Que todos os chefes Títeres Que a gente enfrentou Antes Eles estavam Tendo o ergo sugado Sendo levado Por uma área desconhecida Por um alquimista desconhecido Ele estava tipo Manipulando o ergo E tudo que a gente enfrentava Servia como Uma espécie de Energia Para alimentar O plano Dessa pessoa Que aparece Que a gente vai descobrir Mais pra frente Ao voltar no hotel O veneno fala Que está investigando O frenesi E que criou uma espécie De decodificador de erros Ele vai conseguir Ver e coletar dados Dos títeres Que enfrentamos Para a gente entender Melhor o que causou isso Ao falar com Sofia Ela reclama Ali que acha estranho As pessoas terem virado Monstros ali E isso daí Ser causa Da petrificação Porque a petrificação Transforma as pessoas Em pedra E não em monstros E aparentemente Aqui as pessoas Viraram bichos mesmo Ela nos revela Também que a gente É diferente A gente Cresce O nosso ergo Muda E durante a gente Mentir Durante o próprio jogo Isso nos distancia De ser um robô De ser um títere E acaba nos deixando Mais humanos Mas enfim Vamos agora Para o distrito Malon Que é a próxima área E nós encontramos Aqui novamente O gato e a raposa Que eles nos elogiam Por a gente ter chegado Até ali Eles falam Que o distrito É controlado Por um grupo Chamado Irmandade da Lebre Negra A Irmandade da Lebre Negra É um grupo Despreitadores Que acabaram Tomando a cidade São malucos mesmo E as pessoas da cidade Têm muito medo deles Além de estar tudo Acontecendo ali Eles tem esse grupo Despreitadores ali Que ficam Atazanando a cidade Ao chegar ali Nós temos mais inimigos Ali que foram Corrumpidos E o Alebre O gato Acabam nos auxiliando Um pouquinho Durante um caminho Até o gato Falar que está cansado Vai segue seu caminho Aí sozinho Seguindo nosso caminho Sozinho Nós finalmente Conseguimos encontrar Irmandade Compostos por quatro irmãos O mais velho Sendo o mais forte E olha que fofinho Eles até fizeram Um caixãozinho Para a gente Mas eles que vão usar Essa bagagem Porque sim A gente acaba matando O irmão mais velho E eles fogem dali Simplesmente Com o rabinho Entre as pernas Mais em frente A gente descobre um retrato Que aparenta ser agente E ao entregar esse retrato Para o GP Ele fica exposto no hotel E o nariz do retrato Cresce conforme mentimos Ele fala que foi feito Ali por um artista Um tanto excêntrico Este retrato E ele tem uma ligação Com a gente A gente acaba descobrindo Nos documentos também Que a Irmandade Está trabalhando Para os alquimistas Para poder coletar Fruta da moeda de ouro Da árvore do hotel Pois é Após enfrentar a Irmandade Nós descobrimos Que tem uma árvore Que fica dentro do hotel E olha que curioso Ela é bem conectada Com a área Que a gente enfrentou A Irmandade Ou seja Eles tinham uma conexão Com o hotel A partir daquele caminho Que conseguiam Acessar a árvore E fazer furtos Furtar Fruta da árvore Da moeda dourada Inclusive né Eles faziam isso A trabalho dos alquimistas Então eles pegavam Essa fruta E entregavam para os alquimistas Pois eles utilizavam Por alguma coisa Vai saber o que Encontramos de anjo Novamente Aqui agora E ele fala Que encontrou a árvore Que fica no hotel Ele tinha comentado Para a gente né E ele fala Que não consegue chegar perto Ele se queima Quando chega perto da árvore Mas por algum motivo Nós conseguimos Pegar e tocar a árvore E nós trocamos né Coletamos essa moeda De tempo em tempo No jogo Para poder trocar Com itens No gianjo Então nós damos Essas moedas de ouro Para ele em troca Ele diz que os alquimistas Conseguiram criar Um dispositivo Capaz de utilizar As moedas douradas Da árvore E nos apresenta O cubo Que a gente utiliza Para poder controlar Por exemplo O espécie Falando com o Gepetto Ele diz que o rei dos cheateres Está na rua Rosa Isabela E assim a gente precisa Ir para lá Antes de irmos Precisamos pegar a chave Com Antônia Que é dona do hotel E ao mesmo tempo Ela diz para a gente Que os alquimistas Eles brigaram entre si Por causa da árvore Por isso que ela selou Essa árvore no hotel No passado Mas que ela não tinha ideia Do que os caras Estavam roubando a árvore Ao chegarmos em Rosa Isabela Nós encontramos o local Onde está o rei dos cheateres Que ele fica no teatro De ópera ali Nós temos inclusive Uma apresentação Muito bacana No começo Que é o Gepetto Tirando o nosso coração E colocando em um outro Cheateres Quem zerou Entendeu Mas quando a gente chegar No final Você vai entender Essa apresentaçãozinha aí O rei dos cheateres Aparece e não estende a mão Entretanto A gente recusa O convite dele Que seria para uma espécie De dança E infelizmente Ele fica bem chateado E triste E começa a lutar com a gente Pois é A gente tem uma das lutas Mais difíceis do jogo Custava ser cortês Ou pinóquio Dentro do rei dos cheateres Nós tínhamos O Romeu Que era também um cheater Que a gente enfrenta E ele era bem difícil A gente vai comentar Um pouquinho sobre ele Porque ele tem um papel Muito importante na história O rei dos cheateres Deixa cair um colar Com um símbolo de M De Monade Que era o orfanato de Krat Quando Sofia Menciona esse colar Que a gente pega Do rei dos cheateres Algo curioso acontece O nosso personagem Muda de forma O cabelo dele cresce E ele acaba ficando Cada vez mais humano Venine pega os dados Sobre o rei dos cheateres E diz que vai tentar Descobrir algumas respostas Sobre ele E consequentemente Falando com o Gepeta Ele fala que A queda do rei dos cheateres Enfraqueceu os outros cheateres Entretanto Alguns ainda são fortes E os monstros da doença Ainda estão espalhados por aí Entretanto é meio que uma mentira Porque os cheateres Continuam ali Só no comecinho Que eles ficam tristes E depois eles ficam brabo de novo Ele fala pra gente Ir pra grande exibição De Krat Que aparentemente Os alquimistas Encontraram uma cura E eles estão naquele local Ao passarmos pelo Arcade Lorenzini O veneno consegue Contato com a gente E descobre que consegue Falar com a gente Através do Ergo E acho que inclusive Foi assim Através das ondas de Ergo Que ele conseguiu Se comunicar com os outros cheateres E mandar esses cheateres Atacar Foi assim que o rei dos cheateres Conseguiu comandar O seu exército de teateres Mas a gente segue Pra exibição de Krat Inclusive esse local Iria exibir para o mundo Muitas das criações E atrações de Krat Mas foi cancerados Porque simplesmente Os teateres mataram Todo mundo Não teria como rolar O evento Interessante Acho que ninguém ia Não compraria ingresso Pelo menos E os alquimistas estão lá A gente vai pra lá Encontrar eles Porque a princípio Eles tem uma espécie de cura Chegando lá Nós encontramos O campeão Vitor O campeão Vitor Ele era um lutador Muito forte Conhecido como Campeão de Krat Mas ele acabou sendo Acometido por uma doença E morreu Deixando todos em Krat Triste Mas graças ao experimento Dos alquimistas Ele foi ressuscitado E um ergo Uma espécie de líquido De ergo Ele voltou a vir De forte como homem Do cara Mais ou menos Porque a gente derrota ele E ele é finalizado Pela assistente Do personagem Que a gente vai conhecer Agora que é o Simon O Simon Menos Nós conhecemos aqui Ele é o atual Líder dos alquimistas E ele aparece ali Pra falar com a gente Logo assim que a gente Derrota o Vitor Ele diz que Gepetto Não entende que a doença Da petrificação Na verdade Deixa a humanidade Mais forte E diz que é a porta Para o novo mundo A doença Não significa necessariamente Morte E sim um processo De purificação De essência Ele fala que Quando um humano Supera essa doença Ele ganha um corpo Mais forte Uma mente livre De mentiras E é mais ou menos O que aconteceu com o Vitor O Vitor Ele ressuscitou muito mais forte Que ele conseguiu superar Essa inserção De elixir Que causa a doença Da petrificação Ele explica o que é o ergo Inclusive Que utilizamos Para o nosso personagem Que utiliza Para colocar nos robôs E fala que o ergo É nada mais Nada menos Que o poder De algo Que já foi humano Ou seja O ergo São as memórias Como se fosse Alma das pessoas Que já pereceram E esse líquido azul Que está no Vitor E está em todo o local Desta área Foi utilizado Foi um elixir criado Que ressuscitou o Vitor E vem dessas pessoas Que morreram E ele diz que a morte Por isso não é o fim Porque as pessoas vivem E continuam vivendo No ergo E controlando o elixir E colocando na mão Dessas pessoas Que se tornam despertadas Elas ficam com poderes Ilimitadas E simplesmente Muito poderosas Então ele vê isso Como se fosse Uma espécie de evolução Como se Essa doença Da petrificação As pessoas Que conseguem superar Elas Ao invés de morrerem Para a doença Da petrificação Ou virarem monstros Elas conseguem superar Esta barreira E meio que despertam Como criaturas superiores Então para eles Isso aqui é mais Que a pura evolução humana Meu amigo Olha que cara maluco Ele te convida Para ir para a ilha Dos alquimistas Para você ver lá Que o barato é louco E que as coisas estão maneiras Depois de a gente falar com ele Então nós encontramos A raposa E ela fala que o irmão dela O gato está doente E por isso que eles estavam Trabalhando para os alquimistas Eles pedem até uma moedinha De ouro Para a gente fortalecer E ajudar eles ali Para poder ajudar Na doença do gato E a gente pode auxiliá-los ali Para a gente ir para a ilha Entretanto Ela fica no local distante A gente precisa de um submarino Por coincidência O venine tem um submarino Porque o cara cria um monte de coisa Mas a gente precisa De uma fonte de energia Que é o ergo dourado Que serve para ela se mover Então a gente precisa Ir para o pântano Este pântano é um local Onde simplesmente É um lixão de títeres Onde todos os títeres São descartados ali Então a gente vai precisar Ir para este local Mas antes Voltando para o hotel A gente conversa com a Sofia E ela comenta Somos Simon humanos Ela fala que o Simon Espalhou a doença de Krat Com o objetivo de criar Uma espécie de novo mundo Esse mundo ali Das pessoas despertando E por isso né Que foi o motivo De que ela te acordou Ela trouxe a borboletinha Para te despertar Que era para você Poder parar o Simon Você era a única esperança Ela se pergunta Por que ela tem esse poder Todo de catalisar o ergo De ouvir o ergo E por que ela nasceu Justamente nesse momento Que isso está acontecendo Como se Deus Ou um anjo Quisesse que ela Existe dessa forma Ela fala Inclusive que a árvore dourada Foi criada por alquimistas A partir de pessoas Como ela Pessoas que tinham esse poder Então ela fala Que o ergo É a essência da vida Feita da doença Da petrificação E as pessoas Que morrem Acabam indo Para esta energia De ergo E mantém a memória Da vítima Isso explica totalmente O por que os títeres Os robôs de Krat Eles eram tão diferentes Dos restos dos robôs do mundo O por que eles eram Tão humanos O por que eles eram Tão autênticos O por que eles eram Parte das pessoas Que morreram Eles lembram muito Os brinquedinhos Que a gente tem Lá da saga Do Flamingo Do One Piece O Simon descobriu O poder do ergo E decidiu criar um processo Fazer um processo Para curar a doença Da petrificação Mas ele viu Que esta cura Ou transformava As pessoas em monstros Retardava Mas depois transformava As pessoas em monstros Ou simplesmente As pessoas conseguiam Superar esta cura E se tornavam Humanos melhorados E aí ele brilhou O olhinho e falou Opa vamos fazer Um humano melhorado aqui Não estou nem aí Para os caras que falecer agora Então por isso Que a gente teve As pessoas que antes Só se tornavam pedra Por causa da doença Virando agora monstros também Como se não bastasse Os robôs malucos Então a gente vai Para o pântano Porque a gente precisa Pensar com esse alquimista Vamos para a ilha dos alquimistas O panto é um depósito De descartes de títeres Então é cheio de bicho Monstro Um monte de coisa bizarra ali E no final do pântano Inclusive nós encontramos Um monstro verde Que a princípio Ele começou Ele nasceu Sugando Comendo ergos de carcaça Que estão naquele local E ele acabou evoluindo Neste monstro bizarro Inclusive ele utiliza Este ergo Que a gente precisa dourado Dentro dele Na segunda fase Ele vira Meio que um monstro Títeres Junto ali Fica bizarro Então a gente derrota ele E a gente consegue pegar o item Para utilizar no submarino Entretanto Uma fonte de ergo Muito forte Detectada no centro de Krat E ao chegar lá A cidade está toda tomada Por monstros E mutação de ergo Um terremoto acontece Na cidade Onde a cidade Acaba sendo destruída Parcialmente E muitos minérios De ergo Acabam simplesmente Subindo e rachando Causando um terremoto Quebrando o chão Da cidade inteira Neste meio tempo O hotel da cidade É atacado E o Simon Utiliza as ondas de ergo Para falar para a gente Que simplesmente Não existirá mais um mundo Com mentiras E assim Gepetto É sequestrado Do hotel Chegando no hotel Ele está totalmente destruído E a Sofia Nos recepciona Dizendo que os espreitadores Sequestraram Gepetto Os culpados Foram a Irmandade da Lebre A Raposa e o Gato Também juntos E que Simon Estava por trás disso Entretanto O resto das pessoas Estavam bem Então a gente vai Liberta ali as pessoas E fala com o Venine Ele fala que Acha que mais alguém Está por trás Do que o rei dos cheateres fez E a gente utiliza Inclusive ali O piano E a Antônia disse Que tem um piano Que pode desbloquear Uma passagem secreta Para o subterrâneo de Krat E sim Nós temos uma passagem secreta Dentro do hotel A partir do piano Novamente Nessa passagem secreta Nós encontramos A Irmandade E dessa vez O irmão dela Foi ressuscitado Utilizando os experimentos Alquimistas Ou seja Ele meio que Despertou ali Utilizando o Elixir Mas também Nós conseguimos Derrotar a Irmandade E aí de boa E simplesmente Agora eles já eram Para sempre Antes da gente partir O Venine descobre Algo importante Ele fala que Os cheateres Estavam se comunicando Um com os outros Utilizando ondas de ego Como se fosse Uma internet de cheateres Ele se espanta Porque eles não foram criados Com esse tipo de inteligência Então é muito incrível Eles fazerem esse tipo de coisa Ele tentou decifrar o sinal Mas tem muito ruído E pede para a gente ouvir E a gente ouve As seguintes palavras Carlos, espero que você me ajude As leis do grande pacto No Izuni Nós éramos Os cheateres dele Ele fala de uma lei zero Que era desconhecida A lei um Todos os cheateres Têm que obedecer O comando do seu criador Mas tinha uma lei oculta Uma lei escondida Na criação dos cheateres Que era a lei zero Que o nome do criador É Giuseppe Gepetto Ou seja Gepetto Que ordenou O frenesi dos cheateres Após isso Nós conseguimos Também Uma gravação Ali do próprio Rei dos cheateres Para a gente descobrir A verdade E a gente ouve Essa mensagem Que é do Romeu Rei dos cheateres Ele me chama de Carlo E diz que a gente Cresceu no mesmo orfanato Que ele E nós éramos melhores amigos Mesmo a gente não lembrando Ele fala que está fazendo O possível Para parar a doença Da petrificação E que está tentando Parar os alquimistas Também E que os seus cheateres Estão utilizando por isso Ele estava tentando Te enviar mensageiros Mas você simplesmente Matava todos eles Ele diz que não há motivos Para lutar E lembra que vocês São melhores amigos Então a gente meio que Descobre que A grande maioria dos chefes Iniciais Robôs Os 3 primeiros chefes Eles eram mensageiros De Romeu Estavam tentando Falar com a gente A gente não conseguia Entender a língua deles Mas a gente não entendia nada A gente simplesmente Atacava eles E matava eles E inclusive Durante a luta Contra o próprio Romeu Ele estende a mão Para a gente Porque ele queria Unir forças E a gente simplesmente Recusa E luta com ele Na verdade Ele nunca tinha sido De fato Nosso inimigo A gente enfrentou Um dos chefes Mais difíceis do jogo E ele era nosso amigo Era só a gente Ter dado a bonzinha Para ele Inclusive os robôs Eles falam uma língua Que eles falam Uma outra língua Quando a gente joga Ali no New Game Mais 2 Mas sabendo disso As coisas já aconteceram Vamos pegar o submarino E agora a gente vai viajar Para a ilha dos alquimistas Ao chegar na ilha Nós encontramos Sofia Descobrimos Que na verdade O tempo todo Não era de fato Era E sim uma espécie De projeção Da alma dela E que o corpo dela Está nessa ilha Isso explica Porque quando o hotel É atacado Ela estava lá No mesmo lugar Apenas a gente E o grilo Conseguia ver ela De fato Eu acho que as outras Pessoas do hotel Nem conseguia ver A Sofia Só a gente Ela confessa Que de fato Não guiou a gente Apenas para salvar a Krat Mas sim para salvar ela Que ela se sente culpada Mas ficou muito feliz Quando a gente acordou Respondendo o chamado dela Ela diz Que a morte Pode trazer paz Para ela E que ela está Presa Dentro dessa ilha E ela nos dá O poder dela E assim Com esse poder dela A gente também Pode catalisar os Ergos E a gente pode evoluir Nosso personagem Direto de um Stargar Por causa que Como eu falei Ergos são memórias Muitas delas Acabaram sendo refletidas Aqui Na verdade Memórias Do nosso próprio personagem A gente vê Carlos Que seria a gente Perguntando Quando seu pai Gepetto Voltava Se 10 em 20 dias E a mulher Ali das lembranças Falava que era melhor A gente brincar Com um amigo novo Que era o Romeu Romeu que é o rei dos cheaters E Carlos Treinavam para ser Espreitadores Naquela época Eram apenas Defensores de crates Nós vemos memórias Do próprio Carlos Que seria a gente Triste Pois o seu pai Gepetto Nunca foi visitá-lo E esquecia dele Completamente Chegando momentos De falar que Ele não se importa Mais que o Gepetto Morresse Porque quando ele Se formou O Gepetto Nem foi na sua Formatura E inclusive Ele encontra Uma lendária Espreitadora Que nós não sabemos Quem é Pede para ensinar ele Ela recusa E fala para o Jiminy Que está junto com ela Para se livrar do garoto Não matar Se livrar Para ele parar de encher o saco Ou seja Jiminy andava Com essa espreitadora Provavelmente Não mesmo Jiminy E se Talvez Uma lembrança Ou um outro Títeri Com os ergos Do Jiminy Do grilo Que anda com a gente Infelizmente Então nós encontramos Carlos Que seria a gente Morto Muito possivelmente Devido a doença Da petrificação E a gente consegue Encontrar Essa espreitadora Ali se lamentando Da morte da gente O fato é Que Carlos Era humano E acabou Que o ergo dele Como o ergo São as memórias Nós estamos Com o ergo E com as memórias De Carlos E a gente renasceu Como um Títeri Então isso explica O fato da gente Ter a conexão Com o Romeu Ter a conexão Com o GP Porque nós éramos Como se fosse Carlos na vida passada Mas a gente vai falar Melhor sobre isso Mais pra frente Avançando nessa área Após enfrentar muitos Monstros e inimigos Nós encontramos Laxácia Que é uma assistente Ali do Simon Nós enfrentamos ela E ela depois Se transforma Na sua segunda fase Onde ela utiliza Vários poderes de choque Inclusive E a gente descobre Sobre ela um pouco É que ela se chamava Adriana E na verdade Ela sempre foi Fissurada pelo Simon O Simon Meio que era Tipo um pregador Pra ela Uma figura Muito importante E muito indica Que ela também Era apaixonada Por ele E ela acabou Se tornando Tão devota A ele E ela conseguiu Utilizar o Elixir E conseguiu Acender A este Elixir Também Se tornando Muito mais Poderosa E ficou Ao lado Do Simon Como se fosse Ali Mais ou menos O braço direito Dele Então após A gente Simplesmente Derrotar Laxacea Nós encontramos O corpo real De Sofia Num estável Lamentado Provavelmente Causada Pela petrificação Ela pede Pra ser salva E pede Pra gente Se livrar Do sofrimento Dela Inclusive Dependendo Da nossa escolha O nosso final Do jogo Pode mudar Ela te dá O ergo Dela E diz Que ficará Com você Pra sempre Parte Sofia Se junta A gente E dependendo Da quantidade De mentiras Que nós contamos No jogo O nosso cabelo Fica cinza Isso Meio que Mostra Que além De a gente Pegar Ali As memórias E o ergo De Sofia E ficar Mais poderoso Nós estamos Nos tornando Humanos Cada vez Mais humanos E a cor Do nosso cabelo Cinza De fato Pode refletir Isso Que estamos Nos tornando 100% Humanos Encontramos Então Gepetto Sequestrado E fala Que quer ver Você crescer Como um bom Garoto No mundo De paz E diz Que será A última vez Que vai pedir Pra você Apelar Pra violência Ele pede Pra você Simplesmente Derrotar Simon Menos Ao chegarmos No topo Da torre Ali Nós encontramos Finalmente Essa torre Ela simplesmente Ela acumula O ergo De várias Pessoas Inclusive Ela sugou O ergo De vários Títores Que a gente Derrotou Nós encontramos Antes de Simon Enfrentarmos O Simon Menos Um livro Sobre a confusão Dele Que diz Que ele quer Criar um mundo Sem mentiras E decidiu Trilhar o caminho Da imortalidade E da verdade Ele diz Que nasceu De um humano Normal Mas que ele tinha Habilidades Extraordinárias E essa habilidade Extraordinária Dele Era de poder Ler pensamentos Entretanto Esta leitura De pensamentos Simplesmente Fez o Simon Odiar A humanidade Porque ele Conseguia ver Que as pessoas Mentiam muito Então ele teve Essa intenção De criar o mundo Sem mentiras E se tornar Um deus E ascender As pessoas Utilizando o elixir Era uma da forma Da visão dele De se tornar De criar um mundo Sem mentiras Nós encontramos Então Simon Menos Simplesmente Deformado E muito Afetado Pelo ergo A imortalidade Abre um caminho Sem mentiras Como ele diz E ele fala Que irá transgredir Como um deus Nós o derrotamos E na sua segunda forma Ele se revela Como uma espécie De deus Como se uma outra Criatura Estivesse saindo De dentro dele E esta outra Criatura Meio que Acende ele A divindade Onde ela Toca Com o seu dedo Aos céus Isso aqui É uma referência Muito a criação De Adão Que é uma pintura De Michelangelo Achei muito Da hora Essa referência Mas Virar deus Não adiantou Muito não Porque aqui A gente derrota Deuses também Então Simon Foi derrotado Pela gente Depois de muito sofrimento Que ele é bem difícil Ele fala da Fada Azul Sofia E fala que Ela decidiu Vencedor A Fada Azul É uma criatura Que transforma o Pinóquio Em humano Na história original E ela meio que faz isso Ela guia a gente Até aqui E a gente pode Virar humano Graças a ela Também Ele fala Ele fala que A Sofia Tinha o poder De controlar o tempo E ele queria Esse poder Da Sofia E a Sofia Servia como uma espécie Também de calma Como se fosse Um remédio Para ele Então ao mesmo tempo Que ele quis criar Esse mundo Dá a entender Que ele quis ter Esse poder Que era simplesmente Para poder segurar Sofia Talvez até Para deixar ela Viva para sempre Já que ela estava Muito debilitada Quando a gente encontrou ela Mas ele fala Que Sofia Meio que escolheu Você E fez você Derrotar ele E simplesmente Ele acaba Aceitando isso Que antes de morrer Ele te alerta Sobre Gepeto Fala para você Tomar cuidado Com seu papaizinho O velho é meio maluco Então ao chegar Gepeto Ele fala que Conseguiu Todos os ingredientes Que podia Então a gente encontra Ele embaixo Do local Que a gente enfrentou O Simon E meio que dá a entender Que este era O plano de Gepeto Ele precisava de Ergo Ele precisava Do braço do Deus Que caiu Quando a gente derrotou Ali o Simon E a gente vai conversar Sobre esse braço de Deus Que é uma coisa bizarra Ele fala Que precisa do seu coração Para você poder Se tornar humano Novamente E agora O Gepeto Simplesmente quer Utilizar o seu coração O seu pior Que está ali E aqui a gente Está aberto A diversos finais A três finais Do jogo Primeiro final Que a gente dá o coração Para o Gepeto Que é considerado Final ruim O segundo Que a gente não dá E a gente vai enfrentar O Nameless Puppet Que é um chefe Controlado por cordas Pelo Gepeto E o outro final Que também a gente Enfrenta o Nameless Puppet Mas que ele tem Uma cena diferente A gente vai falar Sobre os finais Mais pra frente Mas vamos Algumas coisas Sobre a história Algumas explicações Que eu não consegui dar Com esse resumo apenas Muito tempo atrás Um deus desceu A terra E decidiu viver Como humano Ele veio como humano Tentou se disfarçar De humano Mas ele tinha Uma essência diferente Uma forma de metal Se fosse um títere Mas ele concedeu Uma imortalidade Para algumas pessoas Não se sabe como E como é essa imortalidade Mas infelizmente Nem todos Conseguiram Ter essa benção Alguns humanos Por não conseguirem Receber a imortalidade Acabaram nutrindo Uma espécie de raiva Contra esse deus Algo aconteceu E esse deus Foi despedaçado Uma das coisas Que eles encontraram Foi o braço Desse deus Que os alquimistas Encontraram Na tentativa De trazer esse deus De volta Mas esse deus Infelizmente Não respondia mais Mas eles tinham Um braço desse deus O que poderia ser Um item bem poderoso Afinal Um pedaço de um deus O Gepetto Ele era um homem Que trabalhava muito Porque ele criou Cheaters Utilizando o Ergo Ele trabalhava na oficina E ele acabou Deixando seu filho Carlo De lado Por causa do seu trabalho E o Carlo Então cresceu E conheceu Esse seu amigo Romeu Nessa espécie De orfanato Que era a casa De caridade De Monade E esse local Ele formava pessoas Acabou virando Um local Meio até culto De formação De pessoas E o sonho Do Carlo Era ser um espreitador Ele até encontrou Uma espreitadora lendária Como a gente viu Nas memórias Mas ela acabou Recusando Treinar ele E essa espreitadora Andava com o Jiminy A gente não sabe Quem é ela Talvez na DLC A gente tenha uma resposta De quem é o Jiminy Por exemplo A gente tem muita pouca informação De quem era o Grilo Na vida anterior Ou se ele tinha uma vida anterior A gente tem dúvidas Que a espreitadora Pode ser a dona Do hotel de Cratch A Antônia Mas isso é bem no campo Da teoria mesmo Acontece que Supostamente O Carlos Acabou perdendo a sua vida Por causa da doença Da petrificação E acabou que o Gepetto Ficou muito arrependido Por isso O Carlos não gostava Muito do Gepetto Porque o Gepetto Foi um pai que negligenciou muito Aquele pai ausente mesmo Saiu pra comprar cigarro Só que aqui Ele saiu pra construir títere E ele acabava esquecendo Do seu filho Então o Carlos acabou morrendo E o Gepetto Ficou entre aspas Talvez Um tanto sentido demais Por causa disso Ao que dar a entender O Romeu Que era seu amigo Acabou também Ficando muito debilitado E pediu pra Gepetto Transplantar o corpo dele Para o corpo de um títere Para evitar que a sua doença Avance E assim ele acabou Se tornando o rei dos títere E por isso Que quando a gente derrota O Romeu A gente simplesmente Consegue o colar Porque esse colar Do Romeu Foi a gente A gente não Foi o Carlos Que tecnicamente É o nosso personagem Que deu pro Romeu Inclusive o Romeu Ele é referenciado Também como Lampwick Que é um personagem Do Pinóquio Que traduzido Acho que é pavio E eu acredito Que neste momento Que o Gepetto Criou o rei dos títere Que ele teve essa ideia De trazer Carlo De volta à vida E a gente já vai falar disso A doença da petrificação Ela não se sabe É a real origem Mas ao que tudo indica É a exposição do ergo O ergo Essa exposição Transforma as pessoas Em pedras E é por isso Que a gente teve Essa epidemia em Krat Porque os títere Tinham ergo Dentro deles E eles colocavam As pessoas em exposição E meio que passava Essa espécie de epidemia Para as pessoas E na tentativa De conseguir conter Isso daí Os alquimistas Criaram o Elixir Só que o Elixir Ele freava um pouco A doença Mas ele se ficava E aí acabou Que eles descobriram Que esse Elixir Podia ressuscitar humanos E entretanto Tinha esse efeito colateral Que era transformar As pessoas em monstros Mas as pessoas Ali que conseguiam superar Ficavam muito fortes Como se fosse uma evolução Da humanidade Nós temos uma pessoa Nos arquivos Que se chama O Doutor Cura Tudo Ele roubou A fórmula dos alquimistas E tentou construir Uma panaceia Para vender Inclusive Essa panaceia Curou algumas pessoas Da petrificação Mas muitos acabaram Virando monstros Então esse Doutor Cura Tudo Acabou criando Mais monstros Dentro da cidade Sem querer Só roubando A fórmula dos alquimistas E pouco tempo Depois de tudo isso Acabou acontecendo O frenesi dos cheateres E com isso Muito mais Além das pessoas Que já estavam morrendo Morreram Por causa dos cheateres E o Gepetto Causou isso aqui Por que? O Gepetto Ele não conseguiu Superar a perda Do Carlos Seu filho Mesmo ele sendo Mega ausente E depois que ele Criou o rei dos cheateres Eu acredito Que ele teve essa ideia De criar o Pi Que é o personagem Que joga Fissurado na lenda Do Pinóquio Só que acontece Ele criou primeiro Um robô Um teater Que utilizava restos Do seu próprio filho Do Carlos Esse teater É o teater anônimo Só que esse teater Ele não deu certo Ele ficou muito mecânico E era um teater Muito agressivo Tipo Não tinha nada Do filho dele ali Era apenas uma espécie De carcaça Então o Gepetto Tem a ideia De criar um outro teater Que é o nosso personagem Pi Livre das regras Dos teateres Ou seja Ele podia vir burlar Todas as leis dos teateres Ele podia mentir Ele podia matar Ele não era controlado Nem pelo próprio Gepetto Ele era livre De qualquer regra E o objetivo Era coletar O máximo de ergo Para trazer todos Esses fragmentos Da memória do Carlos De volta E por isso Que o Gepetto Fez os teateres Simplesmente atacarem Todos e todas Porque se a gente Derrotar os teateres A gente pega ergos No meio do caminho A gente upa O nosso personagem Com ergo E ergo Nada mais Do que a gente Está coletando As memórias do Carlos A gente está Aos poucos Se tornando o Carlos Ou sendo o que o Carlos era E por isso Que ao mesmo tempo Que a gente mente Também A gente vai se transformando Em cada vez mais humano A gente vai virando O filho de Gepetto A gente vai virando O Carlos Então basicamente Os ergos Que são as pessoas Que morreram As memórias Estão vindo para a gente A gente está Coletando basicamente Coisas do Carlos E a gente está Virando novamente O que o Gepetto Queria O Romeu tentou Parar os alquimistas Tentando juntar Forças com o Pi Que é o car Gente, o Carlos Mas a gente Não tinha consciência De quem era Então a gente acabou Tratando mal Todos os inimigos Que apareceram ali E acabou que A gente enfrentou eles Como se fossem monstros Mas que a ideia inicial Do Romeu Era proteger os humanos Mas o que eu acredito É que como o Gepetto Ele tinha a lei Número zero Que poderia Sobressair Sobre todos os títeres Ele conseguiu Mesmo o Romeu Tentando fazer os títeres Salvar os humanos A primeiro momento Esta lei O Gepetto Por estar por cima Desta lei Ele conseguiu Fazer os títeres Atacar os próprios humanos Tem uma teoria Que diz que Ele só atacava As pessoas com doença Da petrificação Porque o Gepetto Fez ele entender Fez os robôs Entenderem Os títeres Entenderem Que as pessoas Que estão com essa doença Elas não são de fato Humanas Pode ser isso Que fez os robôs Atacarem Ali as pessoas Mas esta aqui Também é uma teoria Não dá pra saber A Sofia É uma personagem Bem complexa Ela é a fada azul Da história E ela transforma O Pinóquio humano Na história original Inclusive A fábula do Pinóquio Ela está presente Dentro do jogo E ela é meio que O que serviu Uma inspiração Para o Gepetto O Gepetto Leu esta fábula E criou ali o Pi Ela transforma O Pinóquio humano Então no jogo Ela tinha a intenção Da gente libertar ela Ela tem o poder De guiar o Ergo Assim como sua mãe E ela menciona Que esse poder Ter esse poder Logo nesse momento Pode ser obra De algum anjo Ou de alguma divindade Mas a grande poder Mesmo da Sofia É o poder De manipular o tempo Toda vez que a gente Morre no jogo O tempo é rebobinado E por isso Que todos os monstros Voltam Por isso Que a gente Simplesmente Recupera o nosso HP Porque ela controla Ela manipula O tempo Então a gente Consegue voltar Neste tempo E enfrentar os inimigos Quantas vezes For necessário Até a gente Conseguir passar E esse tipo De poder da Sofia E da sua mãe Foi útil Em experimentos Ao que tu indica Quando a gente Chega na sala Que ela está presa A gente consegue ver Do lado Que possui um corpo Ali coberto E uma mesa Com um retrato Que não parece ser a Sofia É escrito que Seu poder Era manipular o tempo Essa mensagem Não é para a Sofia E sim para a sua mãe Ela foi usada Como experimento Como objeto de estudo Dos alquimistas Até a sua morte E eu tenho ali A impressão De que ela foi utilizada Para criar o elixir Que causou a mutação Nos humanos Até porque a gente Viu uma espécie De crânio em cima Da mesa ali Azul Como se fosse desses monstros Então eu acredito Que a própria mãe Da Sofia Ela foi utilizada Como cobaia E a Sofia Também estava sendo utilizada Como espécie de cobaia Ali pelos alquimistas Ela mesmo comenta Fala que Pessoas como ela Foram transformadas Na árvore E ela não sabe No que ela seria transformada O Simon nasceu Com a habilidade De ler mentes E isso permitiu Ele ver como as pessoas mentem Isso meio que tornou Uma maldição para ele Então ele viu Como as pessoas eram Como as pessoas mentiram E ele criou uma obsessão De criar um mundo Sem mentira E com o elixir As pessoas que sobreviviam Com o elixir Elas se tornavam mais poderosas E aparentemente Elas não poderiam mentir E foi como o campeão Vitor Ele era livre de mentiras E essa era a ideia dele Para o mundo Mas para fazer isso se realizar Ele precisava se tornar um deus Ele então conseguiu O braço de um deus E de alguma forma Ele conseguiu injetar Esse braço nele Ele conseguiu colocar Esse braço dentro dele Por isso que na segunda parte Da luta dele Sai aquela mão de dentro dele É exatamente isso Como se ele tivesse Se fundido a uma divindade Dessa forma ele conseguiria Alcançar a imortalidade Mas nós simplesmente O derrotamos Quando a gente derrota Inclusive Ele fala sobre A Sofia ter escolhido ele Por que ele fala isso? Porque a gente se elevou Pelo menos mais de 10 vezes Para derrotar esse cara Não foi? A gente rebobinou no tempo Meu amigo A Sofia nos auxiliou Basicamente o tempo todo O ergo dela estava dentro da gente Mas é como se ela Estivesse dentro da gente Então ela nos auxiliou Esse tempo todo Ela nos fez derrotar O Simon menos Por isso que ele fala A Sofia escolheu você E ele queria ter O poder da Sofia Ele queria ter a Sofia Para ele Mas ele precisava Virar um deus Uma espécie de deus Para criar este mundo Para ter a Sofia Para ele Uma visão bem deturpada Esse negócio de alquimismo Imortalidade É algo que é explorado Bastante em algumas histórias Os alquimistas já buscaram A imortalidade A gente tem mais ou menos Essa busca aqui No Lies of Peace Mas enfim Vamos aos finais Do game aí Nós temos o final ruim Que é o final Que quando a gente derrota O Simon A gente vê as intenções Do Gepetto A intenção do Gepetto É utilizar esses ingredientes O Ergo e o braço E o nosso coração Para ressuscitar o seu filho Carlos No corpo do Títer Anônimo E essa quantidade massiva De Ergo É o essencial Para isso Então Meio que os planos De Gepetto Era isso A gente chegar Até aqui Neste ponto E utilizar o trabalho Dos alquimistas Para poder ressuscitar O seu filho Entretanto Quando a gente Dá o coração Para o Gepetto Ele arranca O nosso coração E coloca dentro Do Títer E uma nova versão Nossa é criada É uma versão Meio que como se Não tivesse desejo Não tivesse Livre arbítrio Nem nada Ela é manipulada Totalmente pelo Gepetto Ele ordena a gente Matar todo mundo Do hotel E para criar Um mundo mais seguro Para a gente Ele substitui Todo mundo Por Títer É uma visão Bem bizarra E deturpada Do que esse velho Maluco quer Para o seu filho Só que o bizarro É que depois disso O Gepetto Deixa uma carta Falando que vai Ficar longe Para tentar resolver Os problemas Que foram criados E crates Ou seja Novamente O Gepetto Se torna um pai Ausente Por Carlos Quando ele era humano Ele fez a mesma coisa Ele ressuscitou O seu filho Fez toda essa bagunça Simplesmente Para poder abandonar O seu filho De novo Em busca de uma espécie De trabalho Ou algo Para ocupar a mente O que é bem bizarro Sem dúvida Esse final é muito louco Muito bizarro E deixa a gente Com mais raiva ainda De quem é o Gepetto Nessa história aqui Nós temos o final bom Que é o final Que a gente recusa A dar o coração E a gente enfrenta O Titer anônimo E esse Titer É a versão do Carlo Que não deu certo O Gepetto controla Ele utilizando Tipo umas linhas De ergo E ele é literalmente Um fantoche Que é o que o Gepetto Quer que você vire No final ruim Mas na segunda fase Ele se liberta Dessas linhas E no final Tenta destruir O nosso coração E o Gepetto Entra na frente Para não deixar Isso acontecer E aí A gente tem Este final Que é o Gepetto Se sacrificando E a gente Ficando vivo Ainda Apesar de tudo Você é apenas Um Pupito Não Pupito E por último E por último Nós temos O final Verdadeiro Que a gente Precisa mentir E virar humano Ficar com o cabelo Cinza De fato E aí o Gepetto Nos reconhece Como humano E pede desculpas Até o nosso personagem Chora durante esse momento Mostrando que A gente tem emoção Que a gente de fato Virou humano Apesar de tudo Que o Gepetto Fez Ainda assim O nosso personagem Fica triste Com a morte De quem era Nosso pai E quando a gente volta Depois de tudo Que aconteceu A gente encontra Um títere da Sofia E a gente pode Devolver o ergo Que a gente pegou dela E fazer a Sofia Voltar a vida Como títere Eu tentei buscar Diversas informações Eu não sei Como aquele títere Surgiu ali E qual foi a ideia Daquele títere Eu acho que isso Vai ser respondido Talvez E deve ser Mas Talvez Ela seja Uma dividade Talvez O ergo Fez Ela voltar No tempo Será que era um títere Esse tempo todo Ela foi se tornando humana E ela conseguiu Fazer o corpo dela Voltar no tempo E ficou uma casca vazia Precisando só A gente devolver o ergo Pode ser Mas o fato É que quando a gente Devolve o ergo A gente meio que Desfalece ali E não se sabe Se a gente ficou vivo Ou não Depois a gente continua O jogo A gente abre uma carta Da Sofia E que ela fala Que se tornar um títere E tal É algo muito raro De acontecer Que as pessoas Não estão tão preparadas Para isso Um títere virar humano Por último Nós temos a cena Pós crédito Claro do jogo Que ela precisa De uma boa explicação E ela que abre Margem para uma DLC Nós temos o Gianjo Que é o personagem Diz que estava doente Na verdade A gente descobre Que ele é um alquimista O lendário alquimista Felipe Parcelso Parcelso Sei lá Que inclusive Tem uma arma Que fala Que foi dele Que era um Ouroboros E ele era um lendário alquimista Ele estava em busca Da imortalidade Assim como o Simon E referencia O que aconteceu em Krat Como o experimento de Krat Como se aquilo Talvez fosse tudo Planejado Pelos próprios alquimistas Então a gente foi enganado O tempo todo Pelo Gianjo Todas as frutas Que a gente deu Para ele Em troca de O paro cubo Por exemplo Foi armadilha Dele Para enganar nós E simplesmente Ele fala Que o novo irmão Nasceu E isso dá noção Que talvez O Gianjo Também tenha Uma espécie De imortalidade Ou talvez Ele tenha Acendido a imortalidade De alguma forma Porque se a gente For parar Para pensar O nosso personagem Também meio que Acendeu a imortalidade Ele virou humano Mas ele é um Títere Então a gente Não pode meio que morrer Mas também A imortalidade Pode ser da própria Sofia Que virou um Títere E ela tem até Poder de manipular o tempo Então ela é tecnicamente Imortal A gente não sabe Se ele está falando Disso Mas ele fala Que precisa Pegar o braço De volta Claramente Eles estão falando Do braço De Deus Que é o braço Que foi utilizado Pelo Simon Para tentar se tornar Imortal E conectar com Deus Esse braço Tem ali um papel Muito importante Na história Mas ele fala Mas ele fala também De uma peça Muito importante Que é a Dorothy E depois aparece Uma personagem Com uma roupinha vermelha Que ela bate o sapatinho Essa é uma personagem Do mágico de Oz Então a DLC Que deve ser o que vai vir Para contar essa história Vai completar essas lacunas Algumas informações Talvez sobre a Sofia E também Essa nova personagem Do mágico de Oz Que vai unir um pouco Um pouco das fábulas Que a gente tem A gente consegue ver Que ela está em Krat Ela está indo para Krat A Dorothy E ela deve ser Algum personagem importante Talvez aliada Nossa Não sei Na próxima DLC Então basicamente Esse aqui é o final De Lies of Peter E algumas coisas Para serem descobertas Sim que ficaram abertas E que vão ser respondidas Na DLC Mas eu acho que Com esse vídeo Você conseguiu entender Quase tudo do jogo Ou talvez até Ficar com algumas Duvidões a mais Aí é normal né Mas basicamente É isso aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima Tchau